Música Meus amigos eu me encontro em Capiarara É na comunidade Lauro de Frentas no conjunto habitacional Propriamente praticamente Capiarara e Xambeiro Olha as condições dessa quadra Olha as condições dessa quadra Olha as condições dessa carniça Dessa carniça Como pode as crianças Jogar bola com essa carniça Isso é uma carniça Aqui no município de Lauro de Frentas E tem os moradores Isso aqui tá com quanto tempo? Há muito tempo, Batatinha Essa quadra tá assim abandonada A tela toda destruída aqui Você tá vendo aqui a tela, tá tudo assim A quadra aqui é esporte, pra lazer pro pessoal jogar bola Tá assim ó, tudo estragado aí Batia Ferrujada A tela tudo forrombada aí E precisa Aqui a população dos conjuntos pra jogar bola Batia Ah como tá isso aí Pode mostrar aí como tá isso aí Tudo estragado aí Pois é pra você ver como tá E aí qual a reivindicação que vocês querem fazer Dessa carniça aqui? Eu queria que a prefeitura Deve ser um apoio a gente Que a gente somos gente de Deus E todo mundo honestamente Toda vez que tem a eleição A gente não pode votar neles Porque ele não pode olhar pro gente Pois é, olha só a reivindicação dos moradores daqui Capiarara Jambeiro? Não Lauro de Frentas Eu tô com um pequenininho aqui Olha o tamanho dessa criança Parece até jogador de basquetebol Eu fiquei sabendo que essa quadra aqui Quando chove alaga E não dá pra jogar bola E se esquiar Verdade ou mentira? Verdade Na verdade quando chove Não se chama quadra Se chama uma piscina Mas o que mais me deixa de forma triste Aqui com a cidade de Lauro de Freitas É porque nós fomos tirados de nossas casas Pra vir pra cá morar aqui nesse residencial E o poder público ele esqueceu da gente Deram uma quadra Deram outra quadra ali em cima ali Um campo pra gente Mas só que Em relação a A total esporte, cultura e lazer pra criança Não tem nada A única coisa que os meninos tem hoje aqui É só o caminho errado Eita! Cadê a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer No município? Vem cá Manda o mundo aqui pra trás Pode ficar aqui atrás Pra todo mundo se ver Aqui todo mundo se vê na LFTV Quer dizer que não tem Essa quadra está abandonada, galera? Sim! Está abandonada? Sim! Está abandonada sim ou não? Sim! O que é que tem que fazer? Arrumar Oi! Arrumar! 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 O namorou! Vamos cá, vem a carga aqui! Vamos cá, vem a carga, meu querido! Pegue lá e com o periquito! Do bruto! Quer dizer que essas crianças aqui Se não tiver isso aqui legal Podem, as mães, perder os seus filhos, né? Na grande maioria das vezes, pode não, já está sendo assim já há um certo tempo aqui na comunidade. E algo que é estarrecedor para a nossa sociedade, hoje nós estávamos olhando para as sedes dos TRS, vendo pessoas enfrentando filas de 5, 6 até 24 horas na fila para fazer o recadastramento biométrico, para que aos próprios políticos a qual estão brigando, para que eles possam fazer obrigatoriamente para não perder os benefícios, eles sejam beneficiados para fazer a roubadeira deles. Eita! Cadê o grito da galera? Aqui está abandonado ou não está? Está! Essa carniça está abandonada ou não está? Está! Está abandonada ou não está? Está! Ana LFTV! E a gente se vê! Pois é gente, olha garotada, a galera quer dizer que é isso aqui, joga essa bola aí, joga essa bola aí, joga a bola. Não chuta a bola não, joga a bola aí, joga a bola aí, joga a bola aí. É aqui assim na LFTV, quem vai botar um fone? Rapaz, é brincadeira um negócio desse? É aqui assim, me truquei um cara grosso ruim, jogando bola. Olha aí, bicho, é brincadeira isso aqui, ó. Isso aqui é piada. Isso aqui é piada. É desse jeito. Atenção Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, do município de Lauro de Frenta, vão acordar. Olha pra aqui. Não tem como jogar aqui não, a situação. Nem santo mais vai vir de promessa. Nem santo mais vai vir de promessa. Não tem como jogar aqui não, a rede está toda destruída. Essa rede aqui provavelmente não serve pra nada, que a gente chuta a bola, passa a cala embaixo, tem que ir lá buscar, ir atrás ao futebol. Olha aí, o povo é criança. É na LFTV! Que a gente se vê! De novo, é na LFTV! Que a gente se vê! Nas brucas do Batatinho, eu tô com o Juratello, é responsável disso aqui que é chamado de quadra. Isso é uma carniça. Como é que o senhor se sente diante desse abandono aqui? Companheiros, é o seguinte, nós precisamos realmente aqui de apoio. Se vocês estão aqui, eu vou agradecer pela presença de vocês aqui, porque essa garotada aqui realmente está abandonada. Aqui só tem quem vinha pra aqui falar. Fazer, ninguém faz. Aqui tem o que eu faço no futebol. Tem um trabalho com sacrifício com essa garotada aí, de 14 anos. Até de 6 a 14 anos, desculpe. Então, é difícil você fazer as coisas, porque aqui você não encontra apoio. Eu aguardo que você, espero que vocês, já que estão aqui, que você me dê seu apoio para que eu possa fazer essas crianças felizes. Pois é, é isso aqui, meu amigo! É no conjunto residencial. De Laude Freitas. Aqui nós temos o campo. Nós temos aqui alguns futebol, inclusive, aqui na quadra. Pessoal evangélico, que é o domingo de manhã. E tem o sábado também, que tem pessoal de coroa. Eu faço um futebol aqui no campo, eu não uso a quadra. Às vezes eu vou aqui para dar um apoio ao pessoal aqui no domingo de manhã, porque eu também sou evangélico. E sempre estou aqui ao lado do pessoal aí. Glória a Deus! Aleluia, né? Mas nós estamos esperando que algum de vocês apareça. Porque é que sempre aparece só na hora da política. Depois da política, é por isso que eu digo. Então, está vindo aí, cara de pau, vocês que são políticos, candidatos, pré-candidatos. Vem pra aqui com a cara safada e lavada para pedir voto. Não venha mais pra cá não, porque você só aparece aqui de 4 em 4 anos. Seu cabada de safado, Copa do Mundo, aqui está abandonado. É verdade. Foi o seguinte, ele só aparece aqui para dar uma bola. Uma bola eu não quero, porque uma bola eu posso muito comprar. Graças a Deus, eu sou aposentado. Meu salário dá para... Então, o que acontece, eu tive com o secretário de Educação, tive com o secretário de Cultura, onde eu fui funcionar na prefeitura de aqui do lado de Frentas. Se me procurei, mas você não tem como, você não consegue nada aqui para ajudar dessas crianças. Então, quando eles aparecem aqui, está na época de eu aparecer aqui, oferecendo uns coletes que custam 1,50 reais. Então, eu não aceito que eles façam isso. Eu prefiro fazer o sacrifício, sacando do meu bolso, para dessas crianças. Eu preciso de uma bola, mas eu vou e compro. Com paz e Deus! Por isso eu digo, galera, na LFTV... A gente vê! Na LFTV... A gente vê! Continue em nossa programação. Cadê o grito da galera? A gente vê! Tchau! Tchau! Tchau!